Novas contenções vão ser instaladas na Serra da Rocinha, depois do DENIT identificar a instabilidade nas encostas da estrada, que é uma das mais sinuosas do sul catarinense. A Raquel Schneider está ao vivo, tem as informações. Oi Raquel, bom dia, bem-vinda. Oi Marta, bom dia para vocês no estúdio, para quem está começando essa quinta-feira com a gente. Nós estamos acompanhando as obras na Serra da Rocinha, porque há uma grande expectativa para, de fato, liberar totalmente o trânsito por lá, para que a estrada esteja segura para os motoristas. Vai ligar o extremo sul catarinense com o Rio Grande do Sul, diminuir consideravelmente a quilometragem, dependendo dos percursos. Então, todo mundo acompanha com muita expectativa. Só que há pouco mais de um mês ela está interditada, ainda sem previsão, para a liberação, justamente por conta de detonação de rochas e dessas análises que vêm sendo feitas em relação a essa questão das encostas. Porque houve um grande deslizamento, algumas chuvas agora no primeiro trimestre de 2024, que exigiram que o local ficasse interditado e que não houvesse o sistema de comboio, que é como funciona o trânsito lá no local. Então, o DENIT segue fazendo essas análises, esses estudos mais técnicos, para checar os pontos que precisam de uma atenção maior dessas encostas, fazer essa contenção das encostas. E agora, de fato, eles perceberam a necessidade de fazer uma contenção provisória, que é no estilo bandeja, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes chama. Então, eles vão fazer essa contenção para garantir mais segurança, inclusive, para os trabalhadores, e aí sim darem continuidade ao restante dos trabalhos de pavimentação do local, porque faltam poucos quilômetros. A intenção é que essa contenção aconteça agora na primeira quinzena de abril, fazendo essa parte provisória, aí sim o trânsito deve ser liberado novamente no sistema de comboio, e não tem uma data específica, é claro que a gente traz essa informação por aqui, e depois eles devem fazer uma contenção mais forte das encostas, uma contenção aí sim que não será apenas provisória, que deve permanecer no local. Seguimos de olho nessas atualizações. Marta, Lucas. Muito obrigado. Legenda por Sebastião Obrigado.